Rafaela Santos Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender Que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo